Fala minha galera, de Senadora Rock por aqui no vídeo, o Leicão do São Automotivo MC Kiko. Galera, eu tô passando pra reforçar o convite porque dia 30, a gente tem encontro marcado no Point, Arena House. Vai tá aí o MC Kiko e ela, F-250 da Borra Preta, tocando forte pra moçada. E é claro, no comando tem eu, tocando as melhores, fazendo aquele baile funk ao vivo pra moçada. Distribuição de brindes pra moçada, galera. Então, toda moçada convidada, dia 30, tem São João Fest pra moçada, galera. E a organização é da moçada aí, da Junina, da Boca da Mata, toda moçada aí, desse Arraia Top, tá de parabéns, hein, galera. E não esquece, a gente tem o apoio especial do secretário de Saúde, Raim Miranda, a professora Marlene Salgado, tem também Cláudio Verde, vereador Hilton Miranda, tem pra moçada também Cris do Açougue, professor Bartolomeu, o apoio especial, muito obrigado a essa galera maravilhosa. Então, dia 30, tem São João Fest na Arena House do Ponte. Toda moçada convidada, então, dado o recado, convidado, vamos nessa. Agora foi, ai. Perceba! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri